Vamos começar o ano com paciência. Fala galera, tranquilo? Lava Pinheiro aqui. E antes de começar a fazer o vídeo de hoje, falar sobre esse livro muito, muito legal, eu queria lembrar vocês de que quem mora no Rio, no dia 22 de janeiro, eu vou dar um workshop sobre estilo e atmosfera na Escola do Lipe Dias, aqui no centro do Rio. Então, o link é aqui embaixo pra você se inscrever se você quiser participar e tal. Tem poucas vagas em como passar a mensagem através do estilo do seu desenho. Inscrição ali embaixo, enfim, vamos ao que interessa. Paciência é um quadrinho do Daniel Close que é muito bom. Assim, realmente me surpreendeu, porque visualmente não é o tipo de coisa que eu geralmente gosto, mas como eu gosto de ler qualquer coisa, assim, eu gosto de ser na zona de conforto e ler coisas diferentes. E todo mundo falou muito bem disso aqui, eu peguei pra ler e, cara, vale muito a pena, realmente. É mais uma prova de que saia da zona de conforto e leia coisas que você não leria normalmente, porque você pode surpreender positivamente muitas vezes. E esse livro aqui é basicamente uma viagem de ácido. É muito doido, ele é doido tanto na história, que é muito psicodélica, quanto no visual. Ele foi montado pra ser um livro que dá essa vibe psicodélica, sacou? Tanto nas páginas mesmo, né, no quadrinho dele, quanto no editorial do livro. Porque a capa, o jeito como isso aqui é apresentado, sacou? A parte de dentro, tudo nesse quadrinho é psicodélico e de propósito, sacou? E funciona porque faz sentido com a história. É aquela parada, você já começa a ter a experiência do que é esse livro pela capa, sacou? Só de abrir você já tá vendo como é que é a história, assim, lê a história, sacou? É como se o livro te colocasse no clima primeiro, entendeu? Quando você entra na igreja, tem uma antissala mais quietinha e tal, com teto baixo, que te prepara pra igreja de verdade. Eu não referência à arquitetura, mas enfim. A mesma coisa acontece aqui, você tá sendo preparado pra entrar nesse universo que é muito doido, sacou? É uma parada muito doida, então você precisa de uma zona de buffer, sacou? Você precisa de uma preparaçãozinha, essa preparação é dada pela capa, pelas primeiras páginas. Até o jeito como ele coloca, tipo, tradução e copyright, edição e pá, até a parte catalográfica, essa coisa é tudo de um jeito muito psicodélico, então contribui com a história. É uma história de viagem no tempo, né, se você não tá sabendo ainda. É um casal, aí tem uma menina, que é a Paciência, que é encontrada morta pelo marido. Namorada, agora não sei se estão casados, acho que estão casados sim, é marido, é marido. E aí ele acaba voltando no tempo pra tentar salvar a vida dela. E como uma história de viagem no tempo, ela tem todos os tropes, todos os clichês que vocês querem em uma viagem no tempo, sacou? E é isso assim, não é porque são clichês que eles são ruins, eles são bem executados, sacou? Tudo que você espera de uma história de viagem no tempo, você encontra aqui. E bem feito. É aquela parada, eu já falei isso em vários vídeos meus, o clichê não necessariamente é ruim. E nesse caso ele usa os clichês de uma forma eficiente, que contribuem com a história. Não é tipo, ah, isso de novo. Não é, ah, isso aí, ele ficou com essa forma, que interessante. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre clichês, mas comece a ter um pouquinho desse senso de que o clichê não é necessariamente uma coisa ruim pra sua história. E é legal que as cenas de viagem no tempo mesmo, as cenas que ele tá viajando, são muito psicodélicas. Porque é como, ah, o jeito como ele viaja no tempo nesse quadrinho é uma parada meio, é um soro que você injeta assim, e você meio que viaja, sacou? E como é uma parada interna do corpo dele, quando ele tá viajando, é uma viagem muito bizarra. Como é que eu vou explicar isso? Visceral, sacou? Tipo, o corpo dele abre, é uma parada muito internas assim. E é interessante porque durante esse tempo de viagem, o tempo tá passando diferente, né? E ele tá sentindo diferente as coisas, então não tem recuadro. A história dessa parte que ele tá viajando não necessariamente é linear, você pode ler em qualquer ordem, porque são sensações, eles tentam passar sensações que ele tá vivendo nesse momento de transição, de viagem. E funciona, porque é doido de propósito, é feito pra desorientar o leitor, porque o cara está desorientado nesse momento. E essa desorientação acontece com as cores também, porque as cores ficam bizarras, sacou? E as cores são bizarras nessa história, vale lembrar que, em paciência, o Daniel Fogel não necessariamente usa as cores como representação da realidade. Se o Daniel não tá falando, ah não, isso aqui eu vou pintar de verde porque é verde, isso aqui eu vou pintar de azul porque é azul. Não, ele usa as cores de forma da identidade, então, sei lá, por exemplo, se o personagem X tá sempre com a cor X de roupa, ele vai sempre colocar aquela cor pra você identificar o personagem. Se aquela personagem tem o cabelo da cor tal, mesmo que ela troque de cor de cabelo, a cor vai sempre igual pra se identificar. E muitas vezes o cenário muda de cor, não porque mudou de cor porque alguém pintou a parede, mas porque compõe melhor a cena. Então, muitas vezes a parede muda de cor pra dar um contraste, pra você entender melhor o desenho dele. Então, as cores aqui são usadas não só pra identificar as coisas, mas pra compor a página. Então, a página é visualmente colorida, de propósito, e às vezes ela é poluída de cor de propósito. Pra causar, como eu falei, essa sensação de desespero de cara que tá acontecendo. Quando ele vai pro futuro, o futuro é muito doido, parece o futuro imaginado pelos anos 60, sacou? Na verdade, todo o quadrinho é meio anos 60, sei lá. Eu achei muito divertido isso porque é raro ver esse tipo de traço hoje em dia. Então, chama atenção também pela peculiaridade, sacou? Então, é um futuro peculiar, que tem cores peculiares. A dica aqui é, não use as cores só como representação. Por exemplo, fazer uma banana, a banana é amarela, tá ligado? Às vezes a banana é amarela, mas se ela tá meio velha, ela tá um pouco diferente. Se ela tá numa luz específica, ela muda de cor. Então, use isso a seu favor pra contar uma história. A cor conta a história, tanto quanto o desenho, tanto quanto o roteiro, enfim. Esse futuro meio anos 60, é engraçado porque quando ele viaja no tempo e vai pro futuro, o requadro muda também. É um detalhezinho sutil, assim. As pontas, as esquinas dos quadros ficam arredondadas. E é legal porque, primeiro você reconhece que é o futuro, né? Você vê que é outro momento do tempo. E também porque essa porta arredondada diz respeito a esse futuro dos anos 60, sacou? Então, tudo é arredondado. Os carros são arredondados, o celular é arredondado. Tudo tem essa vibe. Inclusive, o quadro é você usar a linguagem quadrinho pra contar a história, né? A mídia é a mensagem, sacou? Uma coisa que eu achei genial da narrativa dele foi o seguinte. Muitas vezes o balão das pessoas que estão falando, ele não aparece no quadro direito. Ele tá cortado, ele tá pra fora do requadro. E, a princípio, você pode achar que isso é esquisito, mas tem um motivo narrativo pra isso. Ele faz esse corte nos balões por duas razões. A primeira é quando é uma conversa que tá rolando que não é importante pra história, sacou? Tipo, o cara tá andando num bar e tem gente falando no fundo, sacou? Ao invés de você botar esse quadro pequenininho, ou, sei lá, botar ele no meio como se fosse importante. Não, ele arbitrariamente corta a parte do texto pra você não entender a parte do texto. Você fica só entendendo o contexto, você entregou as palavras. E isso, cara, como solução visual pra uma fala que rola no fundo, que o personagem principal não tá ouvindo toda, é genial, cara. Porque, pensa assim, você num bar, você tá andando, você ouve pessoas falando, mas você não ouve o que elas estão falando de verdade. Você ouve barulho, você ouve frases soltas, você ouve contexto, você não realmente não tá ouvindo o que eles estão falando. E, quando ele faz isso, ele causa essa sensação no leitor. O leitor sabe que estão falando sobre o assunto tal, estão falando tal coisa, mas você não sabe exatamente o que estão falando. Você fica nervoso, porque, às vezes, puxa, eu perdi o que o cara te tá falando, não consegui ver, porque não tem como, tá cortado, sacou? Isso é sensacional. E a outra motivo é quando ele corta de propósito, porque não era pra você ouvir. É tipo um palavrão, sacou? Ele vai falar um bagulho e o palavrão tá pra fora do recuado. Porque você sabe o que ele tá falando, mas ele não quer colocar um palavrão ali. Então, ele, de propósito, joga pra fora, sacou? Isso eu achei muito legal, cara. O jeito que ele usa os balões é peculiar, nunca tinha visto antes assim. E eu achei muito, muito legal. Na questão de layout de página e narrativa gráfica, ele não tem nenhuma grande inovação, assim, que eu não tenha falado nenhuma vez em outro vídeo, exceto por uma coisa. Na página 77, eu achei a página mais linda do quadrinho. E ela é sensacional por uma única razão. No meio, cara, tá rolando uma agressão, sacou? E aí o ex-namorado da Paciência vai, tipo, vai bater nela, tá ligado? E o personagem principal tá escondido no armário. E, cara, no meio, você não vê a cena, você não vê a ação, você não vê a violência. Mas você entende a violência de uma forma tão... De novo, ele usa aquela parada que eu falei, de quando não é pra você ver tudo. Ele deixa o seu cérebro completar a imagem, sacou? Então, você tá vendo o que tá acontecendo de um lado, você vê o que ele tá vendo do armário, que também é cortado, e você vê a resolução disso. Então, cara, você pega aquele segundo importante, aquele segundo que parece que durar uma hora, sacou? Quando uma coisa vai acontecer de importante, e você faz esse segundo prolongar por toda uma linha de quadros aqui, por três quadros, que seria um quadro só, pequenininho, rápido, né? Mas ele faz isso prolongar, porque é importante, porque pequenos personagens, aquilo durou uma eternidade, sacou? É genial, cara. Essa página, realmente, eu achei muito, muito incrível. E outra coisa da narrativa gráfica dele que eu achei que vale ser comentada, Tem muito quadro onde o personagem tá olhando pra você, pra você leitor, tá de frente pra você. Inclusive, a capa é isso. E eu achei que isso é peculiar, porque é raro você ver um monte de quadros olhando pra frente, assim. E isso me deu uma sensação de intimidade. Muitas vezes parece que, tipo a Mona Lisa, sacou? Parece que ela tá olhando pra você, então parece que os personagens estão olhando pra você, às vezes. Às vezes existe um recordatório, né? Ele tá falando o tempo todo com ele mesmo. E como ele olha pra você várias vezes, como todo mundo olha pra você várias vezes, você se sente pertencente àquela história. Sei lá, eu nunca tinha visto isso antes, eu preciso estudar mais um pouquinho outros exemplos pra ver se realmente foi só com o traço dele, ou com a história dele, ou se realmente é um recurso que a gente pode usar em outras situações, em outros contextos, e dar essa sensação de vulnerabilidade, sei lá. Eles estão vulneráveis no momento que ele tá, tipo, sei lá, dizendo uma coisa que ele não devia ter dito, então, se declarando pra alguém, ele olha pra frente, ele olha pra você, leitor. E eu acho que é um aspecto que vale ser estudado pra sua história. Eu vou estudar pra mim, com certeza. E é isso, galera. Eu queria agradecer aos meus assinantes do Catar Assinaturas por manter o meu canal, né? Por me ajudarem a criar esse senso de comunidade aqui no canal. Se você gosta do que eu faço e tem condição e gostaria de apoiar o meu canal, link aqui embaixo pro meu Catar Assinaturas, pra você ser um assinante do canal também, e ajudar no meu trabalho, e ganhar recompensas com isso, obviamente. Então, curta muito, mas não se inscreve, gostaria que todo mundo já sabe, e, no mais, aquele abraço. Valeu!